Quando apaga o candinheiro, o chamego é seteiro, a vontade se acende, o povo todo sente, se a poeira levanta, chinelo diz que o forró tá muito quente. E o culturando de hoje vai falar um pouco de música brasileira com o músico aqui da região, Robson Pova, o Porva, conheço ele de Porva, já faz um tempinho já, né? Aliás, todo mundo te conhece de Porva, né? É, acho que 90% dos meus amigos ou do pessoal conhecem como Porva, porque meu sobrenome é Póvoa e começou uma brincadeira na escola como Póvora, aí ficou Porva, porque é o interior. E quando decidiu que música ia ser a profissão? Ah, eu sou músico, vou viver disso, ou em torno disso, né? É, a música sempre foi um paralelo nas outras funções, né? Eu era técnico em mecatrônica e tal, fiz cenário, toda essa história, trabalhei em empresa metalúrgica e a partir de 2000 resolvi ficar só na música, né? Focar só nessa área musical. E você tá com três bandas, como você consegue administrar isso na sua vida? É, hoje eu toco em três projetos, assim, que eu participo e tal, mas eu faço freelancer pra um monte de gente aí, não tem essa, né? Porque a gente é músico, a gente, é legal você também tocar com outros músicos e tocar outros estilos, né? Eu gosto muito de explorar vários estilos, não ficar parado em um ritmo ou um estilo só. Então, hoje eu, os projetos que eu toco é o Serelep, que é um projeto de música brasileira, aí tem a banda Funks Natra, que é Soul, Samba Rock, né? E tem a Blues Dogs BR, que é uma banda de blues e jazz. Em todas as áreas, atuando ali, jogando em todas as pontas, né? Falando do trio Serelep, CDzinho, novinho, foi gravado no final do ano passado, né? Me conta desse projeto aqui, música brasileira, do trio Serelep. O trio Serelep, ele foi contemplado pelo programa de estímulo à cultura, né? Que teve em 2014, 2014 e 2015. E a gente tinha um período de oito meses pra cumprir, né? Esse projeto, e foi lançado no final de 2015, né? Começo de 2016 o trabalho. É um disco autoral, são dez músicas, né? São nove canções e uma faixa instrumental. Legal, eu tô vendo as parcerias aqui, tem o Daniel Zana, na parceria de uma música, junto com o Rafael Zago. O Zaninha, que é daqui da casa também, do Culturando. A capa quem fez, também? A capa foi o nosso amigo, né? Parceiro muito legal, foi o Ed Galileu, que fez a capa. E também, falando das fotos, também quem fez as fotos do disco foi o Jefferson Belode. Então, são todos parceiros aí bem legais, aí que deram uma força pra gente. E como que é construir um disco, primeiro disco, assim, só de música autoral, né? Porque a gente tem um mercado que ele é resistente. Tem que fazer muito show pra gravar um disco autoral, né? Vocês foram contemplados pelo Prêmio Estímulo e agora estão trabalhando com essa vertente. Como isso funciona nos shows? Então, pra você fazer um disco totalmente autoral, você tem que ter muita garra e muita coragem. Por quê? O pessoal hoje é acostumado mais em ouvir música cover, né? São músicas consagradas, que é legal também pro mercado. Mas a gente quis fazer um lance autoral, pra poder também mostrar um pouco da cara do nosso trabalho. E com os arranjos também, a gente tem vários compositores participando desse disco. E o Lucas, que é o produtor, né? O Lucas Martins faz parte também do projeto, do Serelep. Ele que fez toda a produção, né? Produção musical. Então, a gente teve essa ideia de fazer uma coisa bem diferente, entendeu? Misturar, não ficar só aquele forró tradicional, fazer um pouquinho de arranjos. Colocou citar na música, inclusive do Daniel Zana, né? Que é a composição dele com o Rafael. E a gente experimentou vários elementos aí, pra misturar com esse ritmo que é o forró, né? É isso aí, gente. Então, ó, procurem na internetê o trio, o trio não, o Serelep, que está no formato de trio. E comprem o disco, produção local, independente e muito legal, muito dançante. Parabéns aí pelo projeto. Dá pra dançar o disco inteiro, são dez faixas aí pra não parar de mexer o esqueleto. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Agora a gente vai dançar, porque o Póvali dança super bem também. Ele falou que sabe fazer vários passos de forró e a gente vai dançar agora. Então, curta, compartilha e manda amor, manda like, escuta o Serelep, procura na internet. E tchau. Bem aprumadinho com o Serelep.